E aí, meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, né, gente? Se Deus quiser, a gente tá passando aí, né, essas pandemias, graças a Deus, minha filha tá muito bem, tô muito feliz. E também feliz com vocês, né, pra quem não me conhece, tá compartilhando, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho, isso é muito gratificante pra gente, que é artesã, trabalha com artesanato. E assim, eu comento, não falo com todo mundo, quem quiser, algumas perguntas, gente, vai lá, que eu respondo todo mundo, entendeu? Porque eu gosto de responder vocês, né? Apesar de tudo, eu faço tudo pra vocês, e isso é muito gratificante. Tô com meus cabelos compridos, gente, também, eu sou cabeleireira também, tá? Eu trabalho com apliques, faço telas, nunca coloquei no meu canal. Mas, como eu sou muito criativa, eu elaborei um ponto, latelas de cabelo que não solta, na máquina, tá? Novo método. E também no nozinho italiano, vocês conhecem? Também inventei, deu muito certo, né? Mas depois a gente conversa sobre isso aí, beleza? Então, vamos lá, primeiramente, com as nossas técnicas do tie-dye, né, ó? Tá? E tem muito mais coisas, gente, tô reformando a minha casa, então todas as ideias que eu tiver, eu vou passar pra vocês, tá? Eu trabalho só com uma coisa, não, trabalho com várias coisas, né? É que nem minha filha fala, mãe, eu não sei de onde que você arruma tantas ideias. Mas eu gosto de fazer o que eu faço. Sou técnica de enfermagem também. Beijo pra todos os pessoal aí, né, da saúde. E vamos lá comigo? Tá aqui do tie-dye, agora com as toalhas, né? Não joga mais toalhas fora, mas não, gente. As velhinhas aqui são boas, quem concorda comigo? Eu guardo as velhinhas, que seca tão bem. E essa aqui ficou muito boa pra mim, tá bom? Vamos lá? Beijo, vem com Deus, hein? Inscreve meu canal, ativa o sininho pra ajudar a crescer, tá? Porque tem muitas coisas boas comigo, muitas novidades. Eu gosto de muitas coisas mesmo, gente, muitas coisas, máximo muita coisa. Então fica comigo coladinho, ativa o sininho, compartilha, comente, tá bom? Clica bem na fotinha aqui minha, que vocês vão ver altos vídeos meus. Dá uma nadinha lá no meu canal, tem muitas novidades pra você. E ativa o sininho, vem que lá também tem um sininho, ó. Tá bom? Roda a vinheta, fica com Deus. Fui! 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 Essa toalha é bem grandona, olha só. Toalha de banho, ó. Ela é bem grandona, eu vou ver aqui na minha mesa de quatro cadeiras. É grandona, né? E ela é branca, mas ela tá meia onda, ainda que eu só lavei na máquina e tirei ela. Deixa ela secar só um pouquinho. Olha aí, olha, ela é bem grandona, ó. Só que ela tá muito feia, a cara dela. Né? Vai ficando encardida. Mas é uma toalhinhazinha velhinha. Quanto mais velha pra mim, melhor. Porque seca, melhor, né? Eu gosto de toalhas mais velhinhas. Gosto de toalha nova, não. Eu lavo várias vezes pra tirar a goma dela. Vamos lá transformar, então? Transformar essa toalha velha feia, uma toalha bonita. A nossa técnica aí, né? Que eu tô usando muito agora, tá na moda, né? O Taidai. Vamos lá? Segue comigo. Roda a vinheta. Vou usar três tintas. Carte, tecido. Três tintas de cores. Que você preferir, você que sabe. É qual que você quer usar. Beleza. E vamos também os três copinhos de tintas separadas. Vou usar também esses dois pincelzinhos. Essa espátulazinha aqui pra gente misturar. Ou que você tiver uma colher, você que sabe. Vamos colocar. Pra cada tinta dessa aqui, a gente vai colocar a mesma medida de álcool. Tá bom? Então vai ser uma dessa. Vamos colocar uma dessa. Mais uma dessa aqui e outra já. Vamos lá preparar, então? Peraí. Meninas, vamos... Vocês vão pegar depois dela abertinha assim, ó. Vocês vão pegar aquela quina lá. Pra lá e vem pra cá, ó. A ponta de lá. Vocês encontram aqui na quina aqui, ó. Bem na quinazinha. Estica, ó. Tá? Bem chicatinha. Aí, bem na quina. Tá? Pra ficar assim. Ó. Aqui, ó. Postou aqui. Viu? Dessa forma aqui, ó. Tá? Ela ficou de quina. Olha aí. Aqui, quadrada. E aqui também, ó. Dessa forma, tá? Que eu fiz. Agora, vocês pegam esse lado aqui e faz assim. Ajeita direitinho aqui, ó. Ajeita e faz outra quinazinha aqui. Tá? Vai ficar assim. Com calma, né? Empresa. Desce o ponto aqui. Sem dobrar. Não deixa dobrar, não. Confere se não tá dobrado ali. Assim. Tá? Dessa forma. Agora, em seguida, vocês vão pra cá. Assim. Bem na pontinha. Ajeitando. E calma, sem dobrar o tecido, assim. Confere se tá certinho aqui. Beleza? Chegar pra cá um pouquinho. Pra vocês verem melhor. Ó. Viu? Assim. Quininha aqui também. Ajeita. Deixa se tá certinho. Ó. Tá? Tá úmida minha toalha ainda. Aí, dessa forma. E, em seguida, vocês vêm pra cá. Ó. Pra cá, assim. Ou, então, deixa eu ver. Pra cá. Oi. Deixa eu ver aqui outro jeito. Não, vai ser assim mesmo. Quinha com quinha é melhor. Aí, vocês vêm aqui, ó. Dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Chegando nesse daqui um pouquinho. Dessa forma. Tá bom? Dessa jeito aqui. Ajeita ali, pra mim, se não dobra muito. E vêm com ele também. Ajeitando lá. Lá embaixo. Pra não ficar feio. Bora, pra isso tá certinho. Se ela não dobrou. Tá? Dessa forma aqui. Ajeita aqui. Assim. Agora, vou trazer pra cá. Vou amarrar bem aqui pra vocês. Não vê se é esticadinha, tá? Esticou. Agora, eu vou amarrar bem ali. Vou mostrar pra vocês. Aí, meninas. Amarrei assim, ó. Amarrei aqui a ponta. Amarrei aqui também. Aqui. Aqui. Assim. Essas amarram do jeito que vocês quiserem achar melhor. Aqui, tá? Ficou assim. Vai ficar assim. Essas amarram. Dessa forma, assim. Tá? De comprimento de lado. Esse aqui, eu vou deixar. Eu acho que eu vou deixar. Decorrer, a gente vê. Aí, agora, a gente vai colocar no negócio, tipo, uma grelhazinha. Peraí. Meninas, vamos lá. Olha só. Eu coloquei a minha... Eu tenho essa negocinha aqui, de passar roupa. Ela é esse... Ai, esse negócio de passar roupa, ela é cheia de... Buraquinho. Tá vendo? De ferro. Tá vendo? E o que que eu vou fazer? Eu coloquei um suportezinho lá embaixo, gente. Pra aproveitar essa tinta, né? Como eu falei. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui na minha toalha, que ela já até secou. Peraí. Vamos lá, meninas. Eu vou começar com o vermelho. Tá, ó. Tá com o vermelho. Vamos aproveitar e mexer. Colocar aqui dentro, né? Malhar bastante. Dar esprimidinha. Ajudar aqui. Tá? Aqui. Agora eu vou pegar outra cor. O amarelo. Tá limpar de frente, meu irmão? Aproveitar o amarelo agora. Tá? Com bastante calma. Paciência. Tá? Opa. Aproveitar a tinta. Amarelo. Nada desperdício. Tá? Mexe com a mão. Ajuda aqui com a mão, ó. A terapia. Agora, misturando o rosa. Rosinha. Dá pra ver, gente? Tá dando, né? Um rosinha. Tá apertando com a mão. Uma brequinha boa. Agora eu vou repetir, tá? Vou repetir. Vou puxar pra cá com cuidado. Vou limpar aqui. Agora vai ser. Vou colocar o vermelho e o amarelo, tá? Peraí. Meninas, eu virei. Vou repetir o mesmo processo, tá bom? Tá bom? Beleza? Repete o mesmo processo atrás. Meninas, voltei aqui com a lambrequinha. Olha só. Vamos continuar agora com o rosinha. Lambrequinha boa, gente. Ó, vocês podem aproveitar e passar a mão, gente. Assim, ó. Tá vendo? Tá bom? Ó. Tem cuidado, né? Pra não passar do outro lado também, né? Beleza? E vou colocar pra secar e volto. Peraí. Pim. Vou desligar a câmera aqui. Meninas, olha só. Já tá sequinha, né? A minha toalha. Vamos ver se deu certo, gente. Vamos cortar, né? Vamos cortar aqui. Meninas, eu aconselho vocês a colocar, dobrar, tá? Dois tubinhos de vermelho, dois tubinhos. Faz dois tubinhos de cada cor, é... Um exemplo. Dois tubinhos em vez de um pra cada cor, faz dois, tá? Fica aí, eu acho que fica mais bonito. Lembrando que eu nunca fiz essa técnica aqui de... Daí, daí, em toalhas. Vamos ver agora. Como vai ficar. Eu vou desamarrar aqui, tá? E vou mostrar pra vocês. Meninas, olha como ficou. Tava indo. Eu confesso que ela tava molhada ainda. Mas eu confesso que eu achei mais bonito do que ela tava. Porque ela tava totalmente... Veia e cardida. Né? Eu acho que se a gente tivesse colocado duas tubinhos, que nem eu tô falando pra vocês, ficaria mais bonita ainda, né? E faz nela toda. Eu me arrependi de não ter feito nela toda, ó. Ficou... Ia ficar legal, né? Tem gente que tá me perguntando se você pode fazer com tinto de tecido. Como eu não fiz essa parte aqui ainda, ó. Eu vou fazer esse lado aqui com tinto de tecido e mostro pra vocês depois, tá bom? Nos próximos vídeos meus aí. Mas eu acho que ficou bem interessante. Olha só. Dá pra você mudar a cara da sua toalha, né, gente? Olha só. Ficou legal. Eu gostei. Tá? Tá meia úmida. Aqui o lado que a gente seca, ó. Do lado do avesso. Fica macio. Não fica áspero. Tá vendo, ó. Não fica áspero, ó. Porque quase não pega direito. Só do lado direito, né? Aí a gente seca do lado do avesso. Eu gostei. Eu amei, tá? Comente aí. Escreve no meu canal. Compartilhe. Faça as perguntinhas que eu respondo vocês. Todo mundo. Tá bom? Beijão. Fica com Deus aí. Compartilhe. Escreve. Tem mais novidades pra época. Meus tapetes aí. Com a ajuda. Fula. Você que não me conhece, clica na fotinha bem aqui. Tá bom? Dá um joinha aí, né? Porque com essas doidas é comigo mesmo, né? Eu não tinha feito. Não fiz. Fiz com vocês agora. Segunda-feira. Acho que é meio-dia. Fiz ontem. Boa semana. Fiz com vocês. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri